MÚSICA Jesus fez muito bem todas as coisas Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem Bendiz em minha alma, Senhor Bendirei ao Senhor toda a vida Cantarei ao meu Deus sem cessar O Senhor é aquele que é justo Jesus fez muito bem todas as coisas Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem O Senhor é fiel para sempre Faz justiça aos que são obrimidos Ele dá o eleito aos famintos É o Senhor que liberta os gordos Jesus fez muito bem todas as coisas Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem Vejo os surdos ouvirem e os gordos falarem